E mais de 780 municípios podem ficar sem os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, caso não regularizem a situação dos conselhos até o dia 30 de abril. As informações devem ser enviadas pela internet no site do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Este ano serão investidos R$ 3,5 bilhões, que vão beneficiar 44 milhões de estudantes da educação básica.